Você sabe qual é a missão do STJ? Interpretar as leis? A missão do STJ? Não sei não, essa pergunta é muito difícil. Acho que é julgar, né? E aí eles batem o martelo, né? Procurar ver como é que tá as leis, estabilizar, procurar melhorar. Acho que pacificar o país do ponto de vista judicial. É atender os jurisdicionados, né? Fazer a uniformização da jurisprudência. É prover ao cidadão uma justiça, uma justiça célere, né? Eu diria que é isso. Chegou perto, mas realmente não é fácil definir a missão do STJ. Primeiro, é importante saber que missão, em resumo, é a razão de ser de uma instituição. A missão diz o que a organização faz, para quem o faz e como faz. E ela não é uma ideia que funciona sozinha. Né, Rafael? É isso mesmo, Kátia. A missão, juntamente com a visão e os valores, nos mostra como gerenciar as pessoas e como conquistar as metas desejadas. Aqui no STJ, por exemplo, a missão é determinada pela Constituição Brasileira. Traduzindo, a missão do STJ é uniformizar a interpretação da legislação federal, oferecendo justiça ágil e cidadã. Exatamente, Rafael. E essa missão é algo grandioso. Para compreendê-la, é importante entender cada detalhe da frase. Assim, uniformizar a interpretação é julgar e estabelecer teses e súmulas firmando jurisprudência, esclarecendo como deve ser interpretada a legislação federal. E legislação federal é o conjunto de leis que compõem o ordenamento jurídico federal, excluindo desse conjunto a Constituição Federal e as legislações especializadas, que são a trabalhista, a militar e a eleitoral. Já oferecer justiça ágil é julgar com rapidez, protegendo a razoável duração do processo judicial. E justiça cidadã é priorizar as causas que afetam diretamente o cotidiano do cidadão, como questões de família. Significa dizer também que essa justiça deve ser acessível a todos, sem distinção de origem, raça, gênero, poder econômico e relações de influência. A missão do STJ é o que norteia o Plano Estratégico da Corte, construído de forma colaborativa por ministros e servidores e reformulado a cada seis anos. No Plano Estratégico do STJ estão definidos os rumos do Tribunal. É nele que se buscam respostas para questões fundamentais para sua atuação, como, onde estamos, aonde queremos chegar e como vamos fazer para atingir os objetivos definidos. Agora que você já sabe qual é a missão do STJ, aproveite para conhecer também o Plano Estratégico do STJ 2021-2026. O link para visualizar o plano está aí na sua tela. Tchau, tchau! Tchau, tchau!